mais um vídeo para vocês pessoal aqui no rio são francisco nós estamos na balsa travessia de balsa aqui no rio são francisco fazendo esse registro pra vocês aqui no canal velho chico de domingão de ensolarado está começando um jeito de chuva né mas agora já deu uma melhorada no tempo abriu solzinho é o grande rebaque a gente já fez essa travessia aqui de balsa a balsa tá ao pouco vazia hoje pessoal como vocês podem estar vendo aí caminhão aí de leite ali tem o outro carro ali a passagem do rio subindo a draga lá na frente tem os rebotes ali vem a outra balsa vai encostar do outro lado de lá aquela ali que tá vazia ela encosta daquela parte ali tem rapidinho tornou fechar aí o sol entrou dentro por detrás de uma nuvem e tá abafado quem sabe mais tarde não chove né travessia de balsa pequeno vídeo aí pra vocês ó ficou bacana aí essa balsa também bem pintada é isso aí pessoal tá aí chovendo mais tarde né aí essa vez não colocou outro vídeo aí pra mostrar pra vocês aí no canal o tempo tá bonito viu o número de livros reservados aqui para a cidade e aí o e N Música 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 Música